E agora, Pesomar número 2, a Batei para o Vila-Mobre, os atletas sentindo o calor do torcedor nesse momento, um momento muito decisivo, Pesomar e Rogério do Salão Real, Pesomar. Mais um pênaltis, Pesomar, que está acabando com a bola, um momento decisivo. Jogadores ali ficam tossendo também, viu? É uma partida excelente, olha a semifinal, né? Agora, Pesomar, Pesomar, vai para o comercial. É, João, está lá na marrinha. Jogador da motocera, está com o coração a mil nesse momento. É mais uma péssima. Aquela péssima, Jogador, vai para a bola, já o pescado, marchou, partiu, bateu e é gol. Obrigado.